Lembrai-vos, ó Caxíssimo Esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém.